No estado do Paraná, a Prefeitura de Curitiba divulga a realização de sete novos concursos públicos, tendo como objetivo o preenchimento de 838 vagas, para profissionais de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever do dia 2 de agosto de 2022 até o dia 12 de setembro de 2022, pelo site da UFPR, com taxas de R$ 60 a R$ 120. O prazo de validade dos concursos será de dois anos, a contar da publicação da homologação no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.